Nas redes e nas ruas, esse é o lema do 16º Congresso Nacional da UJS, que tá mobilizando jovens no Brasil inteiro. E você, cara, já tá aí no... já sabe em que área que você vai militar, você já... Eu? Como você pode ver, ó, tem várias aqui, ó, cultura, hip-hop... Esporte, esporte é uma área boa aqui. Pode escolher mais de uma? Pode. Você já conhecia a UJS? UJS? Já ouvi falar bastante vezes. É o processo de mobilização da juventude brasileira, né? A nossa ideia aqui é organizar e filiar 20 mil jovens no Estado de São Paulo, nas escolas, nas universidades. E hoje no Estado tá rolando em todas as portas de escola e universidade o Dia Nacional de Mobilização e Agitação. O UJS é a organização de todo jovem, ele pode vir, somar com a gente, se organizar e participar e lutar com a gente por mais mudanças. E aí aqui é a nossa ficha de filiação. Nós estamos convocando hoje o nosso 16º Congresso Nacional, que vai ser no Rio de Janeiro, que antes vai ter o Congresso Municipal de São Paulo, vai ter o Congresso Estadual. E aí pra você participar, você preenche aqui, a gente entra em contato com você, adiciona no Facebook, nas redes sociais aí. Trago uma ideia. E você participa com a gente do nosso Congresso. Hoje é o dia mais importante pra UJS, a largada na rua do nosso Congresso. A gente acha que a porta da escola tem que ser o lugar onde todos os secundários da UJS têm que estar. Hoje a gente filiou aqui uma galera. Foram meia hora, 40 minutos, a gente filiou 50 pessoas. A ideia da UJS pega muito na galera. Estão dispostos a lutar por um país melhor? Claro, sempre. Nossa, sempre. Hoje é o nosso dia oficial de lançar o Congresso da UJS, de publicar o Congresso da UJS. Então, além do Twitter, que vai ser às 6 horas da tarde, a gente está na porta das escolas, que a gente está aqui hoje, ofletando, fazendo uma filiação em massa pra UJS. Tem uma galera que está lá na Zona Leste agora, fazendo uma filiação em massa também. Tem uma galera que está na Zona Sul. Então, assim, a gente está, cada um se localizando na porta da escola pra filiar em massa. Como você se sente sendo uma filiada da UJS agora? Nossa, me sinto orgulhosa, gente. Eu sinto que eu posso fazer a diferença nesse mundo. É sério. Nós, jovens, podemos fazer a diferença nesse mundo. Acho que é importante a gente participar de uma organização pra expor nossas opiniões. Eu acho que isso tem que ser valorizado. O Congresso da UJS quer falar com a juventude. Ele quer ganhar milhões de jovens. Então, não faz sentido você querer ganhar milhões de jovens pra esse projeto transformador, que é o projeto de construir uma nova sociedade, se não for nas ruas. A rede social é um instrumento. Mas o principal, o primordial, o fundamental é estar na rua. 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 3, 4. E aí, vamos lá.